Oh, seu menino! Alô, fala, alô, chupete! Vamos vocês! Paulinho Alcantara Sucesso! Desde o início eu sabia Que dentro desse corpinho não tinha coração Eu arrisquei, a culpa é minha De falar comendo o que eu quiser Eu posso te culpar, mas acho injustiça Pois eu te aceitei na minha vida Eu tô sofrendo porque quero, quero Esse jeito gostoso de sofrer E quanto mais pirraça eu quero Reza pra eu não tomar ranço de você Eu tô sofrendo porque quero, quero Esse jeito gostoso de sofrer E quanto mais pirraça eu quero Reza pra eu não tomar ranço de você O homem do assunto é Paulinho Alcantara O homem do assunto é Paulinho Alcantara O homem do assunto é Paulinho Alcantara Senhor! Desde o início eu sabia Que dentro desse corpinho não tinha coração Eu arrisquei, a culpa é minha De falar comendo o que eu quiser Eu posso te culpar, mas acho injustiça Pois eu te aceitei na minha vida Eu tô sofrendo porque quero, quero Esse jeito gostoso de sofrer E quanto mais pirraça eu quero Reza pra eu não tomar ranço de você Eu tô sofrendo porque quero, quero Esse jeito gostoso de sofrer E quanto mais pirraça eu quero Reza pra eu não tomar ranço de você Não sou formado em medicina, mas eu vou cuidar do seu coração Eu morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe o meu sufoco O que eu queria te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Tão uma por dois é doença É sofrer tropado, desgosto ao quadrado Não compensa Tive tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Você vem com esse papo de você Você vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Bebêê Sabe que você faz com essa saudade sua Vem continuar Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Bebêê Com essa saudade sua Vem continuar Vem continuar Continue convidando seus amigos Compartilhem no Facebook Tire print, tire print E mande pro cantor lá no WhatsApp Vai Vem Tiquei Diz Piquei 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 Tornado Tornada E aí Vem Tornado página rop tema Passo Tompa Passo É Sabe Se une Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra me esquecer Injusto agora que esqueci você Vem continuar Teve tanto tempo pra me procurar Injusto agora Sabe o que cê faz com essa saudade sua Vem continuar Vem continuar Alô, Leidiana! Volta logo, Leid! Te pedi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Um pouco de tudo Que tenha fogo, só banho de chuva e vento na cara Faça amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir Dizendo É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que tu vivia sempre melhor Arrocha, bebê! Arrocha, bebê! O mundo Conheçam Um pouco De tudo Que tenha ponto, sova, Banho de chuva e vento na cara Faça amor no meio Da estrada, te desejo Tudo isso e muito mais E muito mais Não para e deixa ir É saber sair De cena É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem E só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar De cena De cena Amar é deixar ir É saber sair De cena É ficar longe Pra não te causar Nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem E só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo é sempre melhor Pede pra Deus abençoar Sua vida Joguei as nossas vozes na lixeira Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô rejeitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração pulou meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Tem alguém que sabe que te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares Pra não te ver Tô rejeitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração pulou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo Eu que sabe que te perdi Raquearam-me Raquearam-me Se acaso de madrugada Raquearam-me Chegaram-me Raquearam-me 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 Eu sei que é exagero o que ela faz Com ela a paciência nunca é demais Perde o mau tempão na academia Mas como igual o leão naqueles dias O armário dela tá sempre lotado E ela diz que tá sem opção Sempre que ela sai compra o sapato E extrapola na fatura do cartão Mas olha esse sorriso quando ela te vê Tá reclamando de barriga cheia Se a saia dela é curta Se o decote ajuda Se ela se maquiar Ela se arruma pra você Seu bobão E daí se ela chama a atenção Ela se arruma pra você E só você não vê Que tem essa menina nas mãos Ela se arruma pra você Seu bobão E daí se ela chama a atenção Ela se arruma pra você E só você não vê Que tem essa menina nas mãos O povo sai do carro Enquanto você pilota um avião Vem quando você pilota um avião Mas olha esse sorriso quando ela te vê Tá reclamando de barriga cheia Se a saia dela é curta Se a saia dela é curta Se o decote abusa Se ela se maquiar Ela se arruma pra você Seu bobão E daí se ela chama a atenção Ela se arruma pra você Você não vê Que tem essa menina na mão Ela se arruma pra você Seu bobão E daí se ela chama a atenção Ela se arruma pra você E só você não vê Que tem essa menina na mão O povo sai do carro Enquanto você pilota um avião Pra parará Enquanto você pilota um avião Pra parará Quebrosei no bocão Facialmente alcoolizado Descansei meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro Gaston completar Me afogando no soco A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão Com ar-condicionado e vireção Perdoe esse homem triste Que te amar Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão Com ar-condicionado e vireção Perdoe esse homem triste Que te amar Me leva Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Perdido pro Gaston completar Perdido pro Gaston completar Me afogando no soco A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro E aí O seu HB20 2015 Completão Com ar-condicionado e vireção Perdoe esse homem triste Que te amar Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão Com ar-condicionado e vireção Perdoe esse homem triste Que te amar Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Completão Com ar-condicionado e vireção Perdoe esse homem triste Que te amar Me tira do balcão Me leva pra sua cama Seu HB20 Sucesso não pode parar Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Cidadão me deu fama de boa Comprei casa e chão Eu vou fumar Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu perca tudo Se eu virar manco assar Se eu virar manco assar Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Alô meu primo Calame Alcântara Calame Alcântara E se eu virar manco assar Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manco assar Eu vou pegar esse seu coração De gelo junto com cachaça Se eu virar craco Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manco assar Eu vou tomar esse seu coração de gelo junto com cachaça Saudade mata Eu vou tomar esse seu coração de gelo junto com cachaça Eu vou tomar esse seu coração de gelo junto com cachaça O problema é o nome do titular Como é que eu te esqueço Se a conta de luz ainda vem no seu nome O meu endereço Como é que eu te esqueço Como é que eu te esqueço Se a conta de luz ainda vem no seu nome O meu endereço Como é que eu te esqueço Arrocha, bebê! Já tava dando a volta por cima Tinha que ter essa reviravolta Meu sofrimento entrando Por debaixo da porta E quando eu abri a correspondência Bateu um peso na minha consciência Bateu um peso na minha consciência Como é que eu te esqueço Se a conta de luz ainda vem no seu nome O meu endereço Como é que eu te esqueço Como é que eu te esqueço O meu endereço O meu endereço Se eu roubo é me enganar Ser enganado é o meu Se você tá gostando de me usar Imagina eu A gente ficar por ficar Até nosso santo bateu Se você tá gostando de me usar Imagina eu A gente ficar por ficar Se você tá gostando de me usar Imagina eu A gente ficar por ficar Até nosso santo bateu Se você tá gostando de me usar Imagina eu Ah, 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 ah Paulinho Alcântara Vai é sacanagem Ontem me mandou embora Já mandou mensagem É muita sacanagem Só me desbloqueia Quando te bate a vontade Mas eu não vou Perder uma noite com filme Assistindo a gente fazendo amor Coração cansou Na sua cama deitou Se eu roubo é me enganar Ser enganado é o meu Se você tá gostando de me usar Imagina eu A gente ficar por ficar Até nosso santo bateu Se você tá gostando de me usar Imagina eu Se eu roubo é me enganar Ser enganado é o meu Se você tá gostando de me usar Imagina eu A gente ficar por ficar Até nosso santo bateu Se você tá gostando de me usar Imagina eu Oh... Paixão A... 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 De mim você já não arranca nenhum arrepio de saudade A bagunça que você deixou tem alguém dando jeito E a pessoa que tá do meu lado merece respeito Não abra a boca pra falar mal dela e botar defeito Você me deu saudade, ela me deu amor Você me deu ausência, ela veio e cuidou do meu coração Coisa que você não fez, e graças a ela você é minha última ex Você me deu saudade, ela me deu amor Você me deu ausência, ela veio e cuidou do meu coração Coisa que você não fez, e graças a ela você é minha última ex Arrocha, bebê! A bagunça que você deixou tem alguém dando jeito A pessoa que tá do meu lado merece respeito Não abra a boca pra falar mal dela e botar defeito Você me deu saudade, ela me deu amor Você me deu ausência, ela veio e cuidou do meu coração Coisa que você não fez, e graças a ela você é minha última ex Você me deu saudade, ela me deu ausência, ela veio e cuidou do meu coração Coisa que você não fez, e graças a ela você é minha última ex A gente volta ao piseiro, dividimos o mesmo travesseiro A pressa de amar ligeiro, a gente apaga o fogo embaixo do chuveiro E depois você vai embora, e eu já sei que vou sobrar de novo Coração não quer aceitar agora, esse triângulo amoroso Eu me apaixonei, pois é, e você aí brincando bem me quer e mal me quer Se a gente faz gostoso, então por que cê vem aqui Amanhã vai pros braços de outro Eu me apaixonei, pois é, e você aí brincando bem me quer e mal me quer Se a gente faz gostoso, então por que cê vem aqui E amanhã vai pros braços de outro Dividimos o mesmo travesseiro A pressa de amar ligeiro, a gente apaga o fogo embaixo do chuveiro E depois você vai embora, e eu já sei que vou sobrar de novo Coração não quer aceitar agora, esse triângulo amoroso Eu me apaixonei, pois é, e você aí brincando bem me quer e mal me quer Se a gente faz gostoso, então por que cê vem aqui E amanhã vai pros braços de outro Eu me apaixonei, pois é, e você aí brincando bem me quer e mal me quer Se a gente faz gostoso, então por que cê vem aqui E amanhã vai pros braços de outro E no swing do pretinho Deixa eu olhar a palavra Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Conseguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da manca e o copo E doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara E doeu Oh, se doeu E a cada bola e foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás A rocha, bebê Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso não Esquece essa menina Você irá me adaptar Você irá me adaptar Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da manca e o copo E doeu Oh, se doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara E doeu E doeu Oh, se doeu E a cada bola e foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz E doeu E doeu E doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara E doeu Oh, se doeu E a cada bola e foi doendo mais Desfacei, fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Com um abraço especial Amém É isso que eu comece Pegou carona do meu amor E quer me deixar a pé Pra terminar as minhas e minhas Mas já vai sabendo que eu vou te ligar de meia em meia hora Eu vou visitar sua mãe e ainda vou chamar de minha sogra No meio da balada eu vou ficar doido e pedir pro cantor Toca uma de amor E oferecer pra você Que é pra você saber Que um bebado incomoda muita gente Um bebado sofrendo incomoda muito mais Então pensa bem antes de esquecer da gente Porque se me largar eu não vou te deixar em paz É que um bebado incomoda muita gente Um bebado sofrendo incomoda muito mais Então pensa bem antes de esquecer da gente Porque se me largar eu não vou te deixar em paz Mas já vai sabendo que eu vou te ligar de meia em meia hora Eu vou visitar sua mãe e ainda vou chamar de minha sogra No meio da balada eu vou ficar doido e pedir pro cantor Toca uma de amor E oferecer pra você Que é pra você saber Que um bebado incomoda muita gente Um bebado sofrendo incomoda muito mais Então pensa bem antes de esquecer da gente Porque se me largar eu não vou te deixar em paz É que um bebado incomoda muita gente Um bebado sofrendo incomoda muito mais Então pensa bem antes de esquecer da gente Porque se me largar eu não vou te deixar em paz É rocha, bebê! Eu sou do pretinho! Eu sou do pretinho! Simão! Você beija ela, mas o beijo dela só se encaixa com o meu Você pensa nela, que a mãe dela assume que prefere eu E ela também disse pra alguém Que eu sou o desenho e você é o rapisco E que você é só praça tempo pra voltar comigo Pro rolê, na deprê, você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar do seu olhar Raciocinar, você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê, na deprê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar do seu olhar Raciocinar, você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Uma ponte ou algo assim Você tá com ela Com eu Você tá com ela Só que a mãe dela Assume que prefere E ela também Disse pra alguém Que eu sou o desenho Você é o rabisco E que você é só passatempo Pra ficar comigo E hoje ela vai sair Pro rolê da deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar Seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair Pro rolê da deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar Seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Uma ponte ou algo assim E hoje ela vai sair Pro rolê da deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar Seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair Pro rolê da deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar Seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Iê, 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 iê A saudade te inventando pra me afumir Mas você, desse jeito marrento que tem Prefere sofrer como nunca, mas nunca sofrer por alguém Não quer dar o braço a você Mas pede pra não me perder E tá sofrendo por quem quer Falta de amor que não é Falta de amor que não é E tá bebendo por quem quer Falta de mim que não é E tá sofrendo por quem quer Falta de amor que não é E tá bebendo por quem quer Falta de mim que não é Falta de mim que não é Você só me perde se quiser Mas você, desse jeito marrento que tem Prefere sofrer como nunca, mas nunca sofrer por alguém Não quer dar o braço a você Mas pede pra não me perder E tá bebendo por quem quer Falta de amor que não é Você só me pede se quiser, bebê Oh, paixão Alô, Djalma, Djalma, todos os motoristas aí, meus amigos Que Deus abençoe cada um de vocês, obrigado pela força de verdade, viu Estamos juntos